Salve, salve galerinha, beleza com vocês? Aqui quem fala é do Brother Victor Oliveira e estamos aqui para mais uma gameplay com o jogo Hellblade, isso mesmo galera, vamos jogar agora Hellblade Senua's Sacrifice, isso mesmo galera, vamos jogar agora um jogo psicológico, isso mesmo, vamos ter confrontos psicológicos nesse jogo, é um jogo bacana, custo-benefício dele foi bem razoável, bem tranquilo, esse jogo é muito interessante porque ele foi desenvolvido por 20 pessoas pela empresa Ninja Theory, se não me engano, acho que assim se pronuncia, não sei, é muito inglês né, me perdoem aí, mas o foco agora é o seguinte galera, vamos testar o jogo, vamos ver se o jogo é bom ou não, e eu creio eu que eu vou gostar do jogo sim, pelo que eu percebi, tem o seguinte, o modo de batalha dele é bem complexo porque se você morrer muito no game, você volta do zero galera, é isso mesmo, então vamos evitar aqui, morrer muito, vamos jogar com muita cautela, muita precisão, como sempre né, e partiu aqui, mais uma gameplay no canal Stargaming, vamos iniciar nosso jogo, esse jogo aqui galera, é o seguinte, ele é bacana demais, os gráficos estão surreais, eu já dei uma bisoiada aí no YouTube, gostei bastante do que eu vi, e vamos ver aqui, e vamos ver aqui na jogatina né, como que vai ser, então galera, se puder já deixe seu gostei no vídeo, já deixa no final dele também seu comentário, não esqueça, e também clique no sininho para receber notificações de vídeos novos, pois tem vídeo aqui quase todos os dias, e começou a nossa gameplay, Víder aqui o vídeo, já deixa noche bola, não encaixe agora, apenas pracy, assim por favor, 잠be o canal, o clima vai estar aqui, bemzinho, para poder falar sem aleat ف88 Claro, senna vai para ser designation ta e se pede com sangueis, Ela história já chegou a um fim, mas agora... ... começa a ser novo. O que está acontecendo? Está respirando. Está respirando. Ele sabe que está ficando mais longe. Ele pode sentir ela ficando mais longe. Está ficando mais longe. Estão aqui. Estão aqui. Estão aqui. Estão aqui em escurras. Não haverá mais histórias depois dessa. O que ela foi feito? ... porque ela estava fazendo o que aconteceu com ela. Essas vozes que acendam a escuta... ... é da cabeça dela. Estão caçando Vikings, no caso. Está no território Vikings. Oh, que rude de mim. Eu nunca vous contei sobre os outros. Eu dei uma olhada também, galera Em como o jogo foi feito A atriz que interpretou a cena Pô, muito bacana O estilo Não foi feito o jogo, né? Muito bacana lá Eles se fazendo Eu sou bastante curioso Pra ver como que os jogos são feitos Eu gosto muito dessa área É bem interessante Pra quem não sabe Esse jogo está disponível para o PS4 e PC Eu baixei ele nessa madrugada Esperei da meia noite, né? Pra baixar ele Baixei, não pude trazer mais cedo Porque eu tive que trabalhar Cheguei sete da noite Agora vocês estão vendo, deve ser mais meio dia, né? Mas eu trouxe, no caso Gravei ontem Cheguei ontem sete da noite de trabalho E já gravei Eu ia trazer esse jogo em live Mas em live não ia ficar tão bacana Pois não tem um facecam A internet poderia dar uma caída Então eu resolvi trazer em gameplay Pra garantir E também trazer com a melhor edição Melhor qualidade possível pra vocês A gente ainda não está controlando o personagem A gente só está controlando a câmera Podemos olhar pra lá, pra cá Tocinho, pra baixo Mas a personagem em si E a Senua Ainda não estamos controlando As cenas e rígidas de inferno Mas os mortos não estão sempre ficando aqui Se não me engano A gente está no território viking E podem ver que tem várias pessoas mortas aqui Bizarra Tipo Tipo no Outlast No Outlast Eu ouvia muito isso aqui E tem várias vozes Na cabeça da Senua Tipo Uma diz pra ir pra frente Outra diz pra tomar cuidado É bem psicológico mesmo Esse jogo Eles estão assistindo A Ninja Theory Não é à toa Que ela contratou O psicólogo de verdade Para ajudar a desenvolver Esse game Pra ver como que é Escutar vozes Quais são os efeitos colaterais Essas paradas assim O que ela está pensando? O que eu posso dizer Eu posso te dizer Esse jogo galera Não é dublado Como vocês estão vendo agora É legendado em português Até porque Pra dublar esse jogo Com todas essas vozes Seria bem complicado E também gastaria muito dinheiro Pra fazer isso Na legenda é mais tranquilo Em questão de custo-benefício Não creio eu Eu não vi nenhuma gameplay Desse jogo Eu tentei evitar o máximo Possível De spoiler Mas Eu acho que não vai ter Muita ação Nesse início De gameplay Não Será mais A apresentação Mesmo Muito bizarro Olha só O nome da menina Melina Jorges Ela que interpretou a Senua No caso No caso Ela é muito bacana Como foi feito Esse jogo Eu gostei bastante Foi desenvolvido Por 20 pessoas Somente Um jogo Dessa magnitude Que eu acho Que é Pelo gráfico Pelo histórico Estilo de jogo Estilo de jogo Bem diferente E não podemos esquecer Galera É o seguinte Temos que evitar O máximo O máximo aqui de morrer Porque quanto mais você morre Vai subindo Tipo uma parada preta No seu braço Se chegar na tua cabeça Você começa tudo de novo Do zero Game over Seu save é deletado Então é o seguinte Temos que Evitar o máximo Possível Aqui de morrer Lembrando Eu estou jogando No modo normal Do jogo Tem um modo normal O modo O modo difícil As testes dois Tem um automático Normal e difícil E pelo que eu sei Esse jogo assim Ao tempo todo Vozes na cabeça Dela E o pior Para me esperar Por que você não nos joinha Talvez você também Tenha parte Para jogar Nessa história Show de bola Eu acho que agora A gente está podendo Controlar o personagem Beleza Já estamos Controlando a Senua O que é isso Foco Olha mais perto Ela precisa de foco Agora Beleza Não faço para olhar de perto Não esqueça de minha história Senua Porque a sua escuridão Vem da inferno E a sua fé Lá está lá Eles dizem O caminho para Helheim Vai de lá Vai de lá Para o mundo Vem da inferno Bem bizarro Podemos correr Gostei Caramba Começou a ventania Agora é doido Caramba Não esta vez O jogo está me lembrando Um pouco Horizon Zero Dawn Pelo menos Aqui Sei lá Nessa parte da floresta Você viu isso? A terra de misto e fogo O antigo foi certo O que foi que ele disse? O rio de escuridões Através O que foi que ele disse? As ruas do Hel O lugar que eles chamam Helheim O jogo está bastante bonito E a trilha sonora do game Está show de bola Esse jogo, galera Ele é recomendado Para você jogar de headset Pois tem muitas vozes Na gameplay Então você escuta melhor Com headset Ou fone de ouvido Ou fone de ouvido Até né O recomendado É o headset Até porque o jogo Já fala no início Dele ali Que recomendado Usar headset Durante a gameplay Ela está muito bem feita A modelagem Do rosto Da personagem E o jogo Não é um jogo Triple A É um jogo Indie Entendeu? E está bastante bonito Está muito bonito Seu amado Eu adoraria Antes que lá Beleza Eu quero testar O modo combate Do jogo Para ver Olha só Está bonito Graficamente Está bem bonito O jogo Estamos no território Viking Se não me engano Beleza Esse jogo Galera É o seguinte Também Outra coisa Eu cheguei de falar Ele não tem mapa Não tem tutorial Não tem barra de vida Não tem HUD Não tem nada É isso aí mesmo Galera Parece que a gente Está jogando O modo hard Parece que está jogando O modo hard Mas é isso O jogo é assim Se você morrer muito Está no final do jogo Está quase zerando Morreu Chegou aquele limite De morte O jogo permite Já era Do modo Do começo Do jogo É complicado Mas vamos tentar Se não me engano O jogo tem 6 a 8 horas De jogo Duração Não é tanto assim É quase O mesmo tamanho Do Resident Evil 7 Resident Evil 7 Se não me engano Tem 10 horas De jogo Eu acho Que é por aqui Não tem mapa Não tem merda Nenhuma Temos que ir andando Por aqui Para ver Isso Ah, tem escada Aqui na minha cara A escada E ao tempo todo Vozes na cabeça Da cena Me lembro Me lembro Um pouquinho De Tomb Raider Canino oculto Um... Não, 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 não. A verdade é minha verdade. É bom ver você novamente. Você mantive sua vontade. Eu vou te guiar em essa vida e a próxima. Eu vou te contar minhas histórias de hell, se eu posso andar com você. Dê-me suas histórias de novo, old friend. Eu estou ouvindo. Foque seu olho interior e verá o que se esconde à vista. Foca meu olho interior, beleza. Um M. E agora? Eu consigo ver. Vou ter que achar aqui a parada. Tem um portal secreto, ó. Nosso primeiro puzzle do jogo, galera. Pela merda, um monte de M. Pistas, pistas. Pra onde? Pra cá? Não, não é pra cá, não. Parou? Não é pra cá, não. Ih, já achei, ó. Na cagada pura, hein, galera. Na cagada pura, mas valeu. Agora sim, vai abrir o portal. O portal está aberto. Vá através do portal. Vá através. É perigoso. Seguirá. Vá atrás do portal, velho. Esse filme, provavelmente não seja nada bom. Eu passei seis anos enslaído em hell. Tá bonito, o Gador gostou do jogo. Tá bonito. Eu assisti no norte. Eu aprendi suas maneiras. Eu sei o que você fez. Você ouviu? Quando todo mundo riu. E agora, velho, pra uma descadinha? Claro, se puder, deixe um gostei no vídeo. Eu agradeço. Não esqueça também de clicar no sininho pra receber notificações de vídeos novos. Clique no sininho. Compartilhe o vídeo com seus amigos que ajuda demais o canal. Muito obrigado a todos os novos inscritos. E tamo junto. Aqui o canal é sempre buscando crescer a cada dia. Ela tentou fazer eles ir embora. Pretende que eles não eram reals. O que é isso? Cara, o jogo tá me lembrando muito o Tommy Rider, cara. Essas paradas assim. Escalagem. Passar pelas madeiras assim, ó. O bom que a gente já iniciou a gameplay com uma espada, né? Agora que eu tive que perceber ali que eu tô com a espada. O que é isso? Calma, Senua. Cai não, Senua. Calma, Senua. Ih, rapaz. Caramba. Sério, velho. Não, não é brincadeira. Sério, já morri. Já gastei uma vida minha. Caraca, mano. Morri mesmo. Pensando do jogo. Caraca, velho. Oh, 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 calma. Eu fui muito pro lado, cara. Olha o braço dela parece que tá bem preto já. Calma, Senua. Calma, Senua. Muita calma nessa hora. Muita hora nessa calma. Você consegue, você consegue. Já gastamos uma vida ali que é muito preciosa, mano. Imagina só chegar no final do jogo e morrer e voltar no nisso. Tá doido? Nossa, não dá. E pelo que eu tô percebendo aqui tem bastante conversação no jogo. E tempo pra frente. Eu vou explorar, mano. Tem uma paradinha ali embaixo, hein. Tem uma ponte. Eu quero saber pra onde estamos indo, né? O que estamos fazendo aqui, mano? Oh, que cenário doido é esse? Vai ter briga aqui, com certeza, cara. Olha a cara do cenário. E é complicado que você não tem barra de vida. Eu não consigo ver barra de vida. Assim, Anuma. Então, eu não sei se eu tô morrendo ou não. Se meu sangue tá legal ou não. Vai dar treta, hein. Eu não sei se eu tô morrendo ou não. Parece que ela tá falando com um espírito. Eu vou te dar o que você quer. Eu não vou resistir. Só dê-lo de volta. Eu não vou resistir. Você vai morrer! Você vai morrer! Você vai morrer! Eu não posso morrer! O que é que isso vai acontecer? Eu vou te derrubar! Eu vou te derrubar! O jogo nem ensina mano! Não ensina mano! Defende! Como se esquiva! Já tomei uma espada dali! Morre feliz! Vamos chute aí! O que tem outro mano? Vamos correr! Que lindeza! Ai caraca! Defenda! Esquiva! Ele vai! Só uma outra aqui! Chegou tomando na cara! Toma! Ai caramba! Ih mano! É espírito! Ai caramba! Ai caramba! Não dá para lutar com ele não? Vem para a luz! Deu ruim! Não dá para lutar! Não dá pra lutar com ele não! Não há rail! Eu acho, será que o jogo está forçando que eu morra? Para me ensinar algo? Eu vou só esquivando aqui, mano Eu acho que a gente tem que morrer Está escurecendo mais ainda Ai, caramba Não quero morrer, não O jogo está forçando que eu morra, não quero morrer, não Sai fora, bicho ruim Eu não consigo atacar eles Eles parecem tipo um espírito, cara Ali só o sal grosso mesmo do Dean, o Sam e o Chester Uma bala de sal, né Pô, cara Não vai acabar isso, não? Ih, tomei É, o jogo mesmo forçou você a morrer É uma morte, né? É uma quentinha Ele está mostrando que se você morrer muito Essa parada preta no seu braço vai subir até chegar na sua cabeça E você vai ter game over no jogo Você vai ser deletado todo o seu save do jogo Então você começará do zero Não vai ser esse caso aqui porque o jogo forçou a gente a morrer, né? Mas é isso aí que vai acontecer com a gente A gente morrer muito daqui pra frente Morte certa, game over E começaremos tudo do início Então temos que tomar muito cuidado Com a nossa vida aqui no jogo A vision A vision Of what's to come Poor Senua A darkness Does not bargain Does not reason It is rocked And now It has taken hold It will spread towards her head The seat of the soul Until there is nothing left of her All of her suffering will have been for nothing It's just a matter of time Interessante galera A história do Jouto é interessante A podridão da escuridão crescerá cada vez mais Beleza Se a podridão consumir a senua A missão é Encerrada no caso, né? Produzindo Seu save é deletado completamente The hardest battles Are fought in the mind That is what Dillian taught her With every defeat The dark rot will grow And soon it will take her soul But for now at least She still has control of her mind And she will fulfill her vow Whatever the cost He's not right Listen to me Senua The goddess Hela Lies behind the gate to Helheim To open the gate You must first face the gods that guarded The god of fire Surt And the god of illusion Valravan Spill their blood To open the gate to Helheim And enter The land of the dead Derrame o sangue deles para abrir o portão E entrar na terra dos mortos Mano, para que eu vou querer entrar na terra dos mortos, mano? Então para abrir esse portão aqui Eu tenho que entrar naqueles dois ali Vamos ver aqui, mano Não, não preciso ficar esperando isso Não, não preciso ficar esperando isso Ele já está naqueles, direita e esquerda, mano Vamos aqui na esquerda Valravan, ancestor of the seers And master of ravens He hunts his prey With his powers of illusion And feast on their remains Caraca, que bizarro, mano Insetos? Como assim? Follow the path to Valravan And defeat him in battle to earn his mark The gate to Helheim Can't be able to destroy it I have to destroy certain people To gain a mark This certain people Interessante Bom, falei que o jogo não tinha tutorial Mas essas conversações do game É praticamente um tutorial do jogo É só você prestar bastante atenção no jogo Bom, tem um caminho para cá Outro caminho para lá Vamos ver aqui primeiro Temos alguma coisa aqui Aqui ele está falando sobre o céu que eu vou enfrentar Gigante de gelo Alguns eram monstrosos, mas outros não eram justos Mas havia outro filho que veio do céu A ilusão escondia o caminho para Valravan Pode ter uma parada no chão ali Pode ter uma parada no chão ali Bom, eu percebi também que não dá para você explorar muita coisa no jogo O foco é sempre na direção mesmo da história do jogo Mano, que coideira Encontre o caminho para ver a verdade É uma porta É uma porta Puxa, puxa, puxa Ele fez, ele fez Ele fez Ele fez Ele fez Ele fez Opa, tinha aquela porta ali? É engraçado Nós todos queremos estar atrás da vela, não é? O que é que vamos fazer? Nós apenas fechamos nossos olhos E pretendemos que o que vimos não era realmente ali Bom, jogo tem save automático Beleza O cenário é bastante bizarro aqui Hum, vai ter batalha aqui mano Olha o cenário, vai ter batalha aqui com certeza O jogo já até salvou já Porque uma vez que você olha Porque uma vez que você olhe para a escuridão Tudo o que ocorre dentro Tudo o que ocorre dentro É um jogo É um jogo É um jogo Tem que tomar muito cuidado para não morrer Tem que tomar muito cuidado para não morrer cara Toma 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 Morre infeliz Tem que pegar Com uma vez que ele vai É um jogo Esquivar rápido mano Já vem uma atrás do outro Tem que ter batalha Vem, 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 vem! Olha! Ai, caramba! Você também me pegou! Tem que tomar muito cuidado, cara! Quando tu vai dormir, vem aqui! Olha lá! Está vindo junto já! Estarejando sangue! Vem cá, meu filho! Vem! Vem no peito! Olha! Não para de vir não, velho! Calma! Olha o peito! Vai no chão, cara! Fica no chão! Ai, caramba! Tomei outro golpe! Eu não sei nem se tem vida que você pegar, cara! Sei lá! Eu só não posso morrer no jogo! Ih, até clareou! Esses bichos são das trevas, estou falando! O clima aqui até clareou um pouco! Eu não sei se tem boys aqui nesse jogo, se tem chefões! Esses bichos são tranquilos de matar, né? Mas tomara que não tenha chefão não, mano! Não sei não, ó! Está tenso, está tenso! Vamos ver o que temos aqui! O que é isso, mano? Ah! Tem tipo o M lá! Do início, né? Vamos ver o cenário aqui! Opa! Tem uma paradinha aqui, ó! É por aqui, ó! Deixa eu ver aqui, mano! Dá para subir por aqui? Olha! 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 Não dá para subir aqui! Achei um caminho para subir! Com certeza é ali em cima! Vamos ver se aqui por fora dá para subir ali, mano! É, com certeza não! Tem uma entrada ali, ó! Tem uma entrada ali, ó! Dá para subir, ó! Deixa eu ver por aqui! O Seno! Sobe aí, Seno! O Seno não sobe aqui não, sério! Para romper a corda, alinhar os corvos com a marca da Valravan! E esses corvos aqui em cima, ó! Eu tenho que alinhar! Nosso problema é o seguinte! Como que eu vou subir ali? Eu tenho que achar uma... De como subir ali, mano! Achar uma maneira de subir! Pô! A Seno, ó! Era para subir aqui nessa pilastra! Daí era, enfim, conseguir encontrar a saída aqui, mano! Da nossa cara! Nossa, mano! A minha cara, né! Que com certeza você já tinha visto essa entrada, mano! Aqui, ó! Eu não vi a entrada aqui, mano! Eu fiquei olhando para cá, mas eu não vi o lado direito, mano! Caraca! Falta de atenção minha! Me desculpem! Mas, beleza! Voltamos aqui! Tranquilo! Vamos formar nosso desenho ali, mano! Belezinha! Alguém está mudando! 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 Você pode sentir isso? É isso mesmo, cara! É isso mesmo! Olha isso, galera! Que bizarro! Olha isso! Olho na parede! Caramba, mano! Vários olhos, não parei aqui lá. Está na árvore também. Outro jogo? Outro jogo? Você sabe o que fazer. É um escapamento que você tem que fazer. Não diga não escuta para eles. Escute, escute! Para romper a seca. Aline as ravens com a marca de Valraven. Aline a marca. Beleza. Vai ter que subir lá. A questão é como eu vou subir lá, mano. E essa menina, sendo ela, não escala em nada. A única coisa que ela sobe é uma escada. Fora isso, não escala mais nada. Eu ouço algo. Se você ouve, seguiu-la. E isso também vai te levar. Me ajudar. Onde táude? Eu tiro que ele vai. Onde está a terra. Eu vou subir. Éobreiro. E eu estou aqui. Correto, vamos abrir essa porta relável, será? Agora sim, mano Beleza Vamos deixar a porta aberta Vamos deixar essa aqui também aberta Os puzzles desse jogo são complexos Não é muito fácil não, mano Às vezes também a resposta está na nossa frente, né? É, a gente não enxerga Ó, de novo, apontando Para cá, mano Vou levantar agora A gente está contando para aquela direção Não sei o que devemos fazer aqui Vamos subir Deixa eu ver o negócio aqui primeiro Tem uma outra escada ali Vou tentar subir ali primeiro Bom, aqui particularmente não tem nada Não sei para que essa é a entrada aqui em cima, né? Está para você descer aqui Beleza E mais nada Vamos voltar novamente aqui na escada Porque a gente não ia vir aqui à toa, né? Com certeza não O bichinho está apontando para a frente Será que eu devo pular aqui? Será? Não, pô Eu vou cair no mesmo lugar Ah, velho Na minha cara, mano Como assim? Olha a escada ali para eu subir na parada Está apontando Eu tenho que ir para ali Oi, na minha cara, mano Eu viajando aqui na batatinha Estou falando A vez os puzzles estão na nossa cara Na nossa frente A gente não enxerga Pelo menos eu, né? Eu sou meio burrinho nessas paradas, mano A vez está na minha frente a resposta Eu não estou nem aí Estou nem... Está estranho isso aqui, cara Espera aí Aqui é o mesmo lugar que eu estava Agora... Ah, caralho Que bizarro, velho Agora a escada está completa, ó Mano, que bizarro Antes não estava, não Que bizarro, velho Enfim, galera Conseguimos Juntar as peças ali Desculpem pela demora Mas, pô Primeira vez que estou jogando um game Até o osso, mano Beleza Conseguimos O que importa Vamos entrar nessa porta Terrimol Beleza Pessoal, vamos fazer o seguinte Vamos ficar por aqui hoje Eu acho que já mostramos Bastante aqui sobre o game Já mostramos um pouco Sobre batalha Mostramos bastante puzzle também Então espero que vocês tenham gostado Da gameplay Se gostaram, deixe seu like Deixe seu comentário O que você achou Vamos continuar com a série Aqui no canal Em breve eu vou trazer O próximo episódio Muito obrigado pela sua audiência Tamo junto Forte abraço Meu nome é Vitor Oliveira E a nós Valeu Falou Tchau